No vídeo de hoje vamos fazer o Caminho dos Sentidos de Olhos Fechados e esse caminho fica no Hotel Fazenda Vale das Pedras lá em Jaraguá do Sul. Já deixa um joinha e vamos lá! Gente, encontramos aqui o Caminho dos Sentidos. A gente já fez uma vez e é muito legal. São várias texturas diferentes e a gente vai vendo qual é a sensação de pisar em cima. Aí agora a gente vai fazer com a Lívia de Olhos Fechados e ela vai ter que descobrir o que é. Vamos lá? Já vou fechar o olho, né? Uma amiguinha, né? Ó, começamos. Grama? Muito bem. Que é pedra? Tô aqui, tô aqui. Aqui é a areia? Uhum. Qual que é a sensação de pisar na areia? É bom. É boa, né? Lembra a praia? Uhum. Então vamos lá. Não abre o olho, gente. Não vale ela abrir o olho. Vocês estão vendo aí se ela abrir. É outra agora? É outra. É outra. É pedra também, né? Isso. Agora. É aquelas pedras maiores. Pedras maiores. É aquelas lá, né? É mais bonita, né? Essa daqui é boa de pisar. Essa é muito boa. Ó, você pode fazer isso em casa. Faz um caminho com várias tessuras diferentes. Né? E aí a pessoa tem que adivinhar. Ah, mãe, me guia? Tô te guiando. E o que é isso que eu bati? Aqui é pedra também, né? Eu acho que eu não tava guiando, não. Eu tava indo lá pela árvore. Aqui é pedra, né? Isso. Aqui é uma pedra. Ai, ai, ai. Tem mais pontas, né? E agora, agora? O que que é? Aqui é... Tronco. 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 Muito bem. Esse é bom, né, Lívia? Agora. É... Aquela areia lá? Isso. É... Como é que chama isso? Eu acho que é pó de serragem. Eu acho que é pó de serragem, gente. Ela é macia. Muito bom. Essa aqui é muito boa. Faz aquelas gramas artificial. Essa massageia o pé mesmo, porque não tem onde pise que vá doer o pé, né, Lívia? O que que é isso? É muito boa. A gente tá na mesma ainda. Ela é um galinho. Ó, a gente vai entrar em outra agora. Entrou? Entrou. Ok. Piso? Não. É. Arrasta o pé assim pra ver. Ué, não é aqueles pisos? Não. É piso sim, mãe. Não é, filha? Eu vou falar o que é. Pelo barulho. Faz o... Pelo barulho. Pisa, bem... Pisa forte. Eu já olhei. Tu olhou? Tá, ela olhou, gente. É madeira. Agora o que que é? Areia. Areia de novo. Outro agora. Outro? Outro. O que que é isso aqui? Já chegamos? Já? Não, é que tem areia em cima. É piso? Isso. Agora a gente vai entrar em... É, mas dá pra dizer que é piso. Agora. Pedra. Pedrinhas. Agora. Entramos em outro, Lívia. Tijolo. Não, não é tijolo, né? Como é que é o nome disso? Olá, Jota. Tipo um tijolão. Vamos entrar em outra. Já entrou? Oi? Já entrou? Lívia, a gente pensou que tem um buraco. Entrou? Qual que é esse aqui? Entrou. É? Areia. Areia. Outra. Estamos no fim do caminho, hein, gente? É tronco. A Lívia foi muito bem. Tronco. Tronco é gostoso também de pisar em cima. Chegou em outra? Isso, outra. Areia. Não, não é areia. Ah! Aqueles negócios, aquelas pedrinhas de madeira. Isso, tipo cascalho, né? Casca de árvore. Casca de árvore. Vem, Lili. Pra cá. É, a gente tá em outra. Estamos passando por outra. Olha, o que é isso aqui? Areia. Não. Tem areia em cima. É, tijolo. Agora, outra. Chegamos? Aham. Areia. Areia. Vamos chegar em outra. Chegamos. Ah, é aqueles pisos lá. É piso? Não. Madeira. Ah! Agora, o último, que tem em todos os lugares. Grama. Muito bem. Muito bem. Ó, a Lívia aceitou quase todos. Muito legal, gente. Eu adorei fazer esse caminho dos sentidos. Tu gostou, Lili? Aham. É muito legal. Agora, a gente tá andando pela pedrinha. Primeiro, porque é bem dinâmico. E segundo, porque eu já adoro andar descalço. Ué, tem pedra? Você gostou desse vídeo? Então, espera pra ver as outras aventuras que nós fizemos lá no hotel, como a tirolesa no meio da mata, o balanço radical e muito mais. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!